Esse aqui é um Fusca 66, era um motor 1200, hoje com o projetinho 1600, ejetado, com a FT300, muito bom de consumo, muito bom pra andar, carro liso, velocímetro VDO, anda muito bem. Foi feito, trocado os cabeçotes da Kombi 8x4, dois corpos, quatro bicos e um FT300. Coloquei as latinhas do 1200 cromado, pra dar uma melhorada no design.